Música Palavra de Deus, palavra de vida, desde a nossa matriz aqui em Magalhães, em sintonia com a nossa comunidade da Ponta da Barra, vivendo sua festividade em honra a São José, nós vivenciamos também no dia a dia a nossa reflexão com o Evangelho do dia. De segunda a sábado, aqui pelo canal de YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Magalhães Laguna. O nosso canal de YouTube cresça, e cresça aqueles e aquelas que sintonizem sempre, sintonizem-se sempre com a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje, no capítulo 6 de São João, nos diz, a essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que me comer, a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaú. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no contexto das parábolas no Evangelho de Marcos. Através desse recurso, Jesus procura esclarecer questões e provocar uma tomada de decisa. De fato, as parábolas obrigam-me a refletir e a discernir. A multidão é instruída por uma série de parábolas. Aos discípulos, Jesus explica tudo em particular. O tema das parábolas é o reino de Deus. Aqui, a atenção se volta para o processo de germinação e crescimento da semente sem a participação do agricultor. A parábola insiste na força vital que o reino de Deus possui. A pregação de Jesus é a semente do reino lançada no coração das pessoas. Para nós, um convite à serenidade e à confiança. É Deus mesmo quem age, seja no sossego da noite, seja na turbulência do dia. E com a imagem de São José dormindo que temos aqui na matriz, Nossa Senhora dos Navegantes, pedimos pelo seu sono, seus sonhos por cada um de nós, no nosso, para tantos, tão merecido descanso. E com a imagem de Nossa Senhora grávida, pedimos pela gestação da Fernanda, Nossa Ministra da Comunhão, esposa do Luiz Fernando, que aguardam com muita alegria a chegada do Luiz Miguel. Mas também pedimos por todas as gestantes e todos os casais que buscam ter filhos, quer biológicos ou de coração. Em todos, resplandeça a vontade, a beleza, a grandiosidade e o amor de Deus. Sobre você e sua família, sobre todos que acompanham o canal de YouTube de nossa paróquia de Magalhães em Laguna, Acompanhe-nos as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.